O final de semana foi bastante movimentado aqui no Instituto Médico Legal de Teresina. Dezoito corpos deram entrada aqui no IML, sendo quatro pessoas vítimas de crime de homicídios. Três pessoas acabaram morrendo através de arma de fogo. Uma pessoa acabou sendo morta através de arma branca. Duas pessoas ainda morreram vítima de afogamento. Três pessoas tiveram morte natural. E ainda duas pessoas tiveram mortes ainda não divulgadas, que se encontram em situação de morte desconhecida. O que chama mais atenção foi o grande número de acidentes de trânsito. Acabou vitimando então aí cerca de sete pessoas. Um dos casos foi Maria de Deus Neves dos Santos, de 74 anos de idade. O carro que ela estava acabou colidindo com o ônibus coletivo no cruzamento das ruas Barroso com a Areolino de Abreu, no centro de Teresina. Ela acabou morrendo na hora. A filha dela, que dirigia o veículo, está internada, gravemente ferida.